É isso aí pessoal, hoje é sexta-feira, festival duas rodas, eu vou conseguir dar uma voltinha, sendo puxado por uns fãs por vinho na E-3. O pessoal da Yamaha fez essa maravilha dessa bênção pra gente hoje, conseguiu gerar conteúdo da Yamaha também. Então, lá vamos nós. Vamos lá, 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 vamos lá. E aí Matheus, tudo certo? Sim. Então, bora lá. Como é que tá a pista, já deu uma acertada ou não? Pula, aí você vem.